Rapaz, é isso? Timaya, Roberto, Carlos Esse não tem como esquecer Outro escritor que perturbou Foi Ignacio Loyola Brandão Sempre achei chato Alguém me dizer Você tem que ler fulano Nesse crano Como agora não sou tão jovem vivo Leiam Não verás paraíso nenhum Fecha aspas A história de Souza com Adelaide Parece com a de todos os casais Sempre fui casável Fica trocando ideia Pelos quatro cantos da casa Se comer na cozinha Enquanto se prepara o almoço Ouvi ela dizer no meu ouvido Que precisa de um pouco mais de vinho Venho assim Desde 1960 Tentando carregar na sacola Sempre um pouco de riso Tenho meus pecados Como todos Mas nunca matei Nunca matei Uma lagartixa Se pudesse Soltava todos os passarinhos da gaiola E colocava os donos dentro E o tempo suficientemente que eles cantassem o hino nacional E os 45 anos Não conheço ainda Em outro país Mas tem uma nação de amigos Outro dia Um amigo me liga Miró Posso abrir contigo? Diz aí O amor é cego Ou enxerga demais? Tassiana tava saindo com cara da ótica Talvez, talvez por ser leonino Cai tanto amigos na minha juba Pra pedir conselhos Leão, leão, leão És o rei da depressão Quando criança perguntava O Papa caga? O presidente tem tempo pra dar uma trepadinha Porque eu nasci pobre O que me acalmava era saber que todos morrem E que nesse planeta nunca faltará música E se faltar o silêncio O silêncio canta Aqui no meu canto, canto seca Baleiro, Fagner, Djavan Rita Ribeiro Regina Odo Rossi Chico Sais Azul Cazuza e Raul Vivos na memória Nunca esqueço aquele homem De braços abertos Numa rua da China Miró da Muribeca também Acordou decidido Acordou decidido Não voltaria pra casa Sem o leite das crianças Adias Que os seus dias É uma bosta A filha chorando por uma bolsa company O filho chorando por uma bolsa também company A mulher querendo dinheiro E sexo E um pacote de leite E também Miró da Muribeca Obrigado E um pacote de leite Obrigado.